Somos a turma A do 12º ano das Colas das Relvas de Alpiarça. O livro que vamos propor chama-se Se Isto é um Homem. Foi escrito por um autor italiano, Primo Levi. Fala-nos da sua experiência no campo de concentração. E é uma lição valiosa para o que aconteceu, não se repita. A ideia de unir todos os povos da Europa. Foi um passo para que fôssemos mais fortes. E tomássemos decisões mais humanas. Todos nós somos responsáveis pelo futuro da União Europeia.